Boa galera! Boa! A festa aqui tá muito boa Oh yeah! Tá lotado de mulher Boa! Tá todo mundo rindo à toa Oh yeah! Seja lá o que Deus quiser Sábado vem e a gente se enrosca O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado é pouco pra fazer uma festa Seja lá como for Vamos brindar o amor Fazendo boa Uh! Boa! Boa! A festa aqui tá muito boa O sábado vai do jeito que a gente gosta Sábado é pouco pra fazer uma festa Seja lá como for Vamos brindar o amor Uh! O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta O sábado vai do jeito que a gente gosta Obrigado.